O presidente Joe Biden acabou de receber aqui na Casa Branca o presidente Lula e a primeira-dama Janja e daqui eles vão entrar ali, olha, no tapete vermelho, deixar... O presidente Joe Biden acabou de receber o presidente Lula e Janja aqui no tapete vermelho da Casa Branca e daqui eles vão caminhar até o Salão Oval, onde eles vão começar as discussões. O presidente Joe Biden acabou de receber o Salão Oval da Casa Branca